Música Com as mudanças que ocorreram a partir do momento que a gente passa a compor a estrutura do Chico Mendes, o CECAVE realmente é recriado, a gente passou a ter uma atuação diferente, muito mais macro do que pontual dentro do licenciamento ambiental. Junto com tudo isso a gente tem o advento da portaria do Ministério do Meio Ambiente 358 de 2009, que cria o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Esferiológico, cujo principal executor é o CECAVE. A partir de então, esse programa nos dá um norte muito grande de como deve ser nossa atuação e como deve ser nossa contribuição nesse processo da gestão do patrimônio esferiológico brasileiro. O programa tem seis componentes, conhecimento do patrimônio esferiológico, conservação do patrimônio, utilização sustentável, monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impacto sobre o patrimônio esferiológico, divulgação do patrimônio esferiológico e fortalecimento institucional para a gestão do patrimônio esferiológico. Nossas ações, atividades e projetos passam a ser norteadas por esse programa e a gente passa a atender esses componentes. É aí que eu digo, qual é a nossa contribuição? O que a gente passou a fazer a partir de então para contribuir com toda a problemática trazida não só pelo MIA MIA 4.0, como teve o desenvolvimento econômico posto, e atender a esse programa. É o que eu vou lhe mostrar. Bom, inicialmente, no componente número 1, que é conhecimento do patrimônio esferiológico, ele tem como meta inicial o inventário novo patrimônio esferiológico nacional, o diagnóstico das unidades esferiológicas e um programa de pesquisa aplicado para a conservação e manejo de cavernas no Brasil. Quanto ao... Só lembrando que o que vai estar em vermelho aqui são onde nós temos projetos em desenvolvimento. O que não estiver em vermelho é porque a gente ainda não tem um projeto atuando sobre isso. Quanto ao inventário do patrimônio esferiológico, a gente hoje já tem 1.810 cavernas inventariadas. Para quem não conhece, o fato é que, historicamente, desde muito tempo, a gente tem levantamento de cavernas no Brasil todo e muitas delas fora do licenciamento ambiental. Isso, historicamente, traz uma série de erros de coordenadas, coordenadas atendidas, coordenadas na época que os aparelhos de GPS tinham um erro muito grande. Então, esse programa, esse projeto, além de estar revisando tudo isso, está validando essas coordenadas, corrigindo todo esse banco de dados, ele está também inventariando todas as ervas. São 1.810 cavernas inventariadas em março. Eu não tenho dado ainda, porque a gente não fechou o dado desse ano ainda. Mas é importante, nesse momento, mostrar um pouco do que é o universo. Uma segunda premissa de tudo que eu vou falar. A primeira são aquelas quatro situações onde o Instituto atua no licenciamento ambiental e a outra é o nosso universo, que está aqui na nossa base de dados, já espacializada, as capitais naturais subterrâneas do Brasil. Que é o nosso banco de dados, que hoje ele alimenta o CANIER, que é o Cadastro Nacional de Informação Desenvolvido Lógico, criado não só pela resolução CONOMA 347, mas também pela própria gestão normativa número 2. E hoje o nosso objetivo é igualar, transferir toda a nossa base de dados para dentro do CANIER. E aí tem um processo de transição a isso. Esperamos que até meados do ano que vem, a gente esteja com toda a nossa base de dados já dentro do cadastro, do CANIER, e ela deixe de existir, passa a ser mais interna e não vai ser mais externa. Inicialmente eu trago isso. Nosso universo hoje, outubro de 2015, são 15.881 cavernas conhecidas no Brasil. Com esse histórico, em 2006, quando a gente iniciou a nossa base de dados, iniciamos com 4.448 cavidades. Hoje chegamos a 15.000 com essa escala de crescimento. Com um grande detalhe, como o Rinaldo colocou, que é exatamente aqui, junho de 2009, 2010. O decreto é de 2007, mas a instituição normativa é de 2009. Até a instituição normativa número 2, que traz o rito realmente rodar especificamente, a gente chegou em 2010 e a gente vê que a curva aqui é bem acentuada. A gente sai de 6.000 cavernas para 8.000 cavernas em menos de um ano. Isso realmente é uma contribuição que os estudos para o licenciamento ambiental trouxeram. No entanto, isso é ponto. Ponto de caverna não significa ampliar o conhecimento sobre o patrimônio de biológico. Os estudos dessa caverna, e hoje a gente vai ter uma série de dificuldades com relação ao acesso a esses estudos. Os estudos que são entregues ao licenciamento ambiental são públicos. É esse que a população teria acesso. Não todo o conjunto de estudos. Acho que precisamos avançar, isso os mineradores, a divulgar mais, publicar mais esses estudos, para que a gente possa realmente sim ter um avanço no conhecimento. Bom, esse é o histórico da nossa base. Isso está dessa forma. Então, vocês podem ver, estudos de pesquisa não vinculado ao licenciamento ambiental. Aqui tem um erro ali, mas aqui é o licenciamento ambiental. Então, a gente tem 45% da nossa base vem de estudos técnicos científicos, dos pesquisadores, universidades, etc. Só 35% advém do licenciamento ambiental. Outras bases, que aí não constam em nenhuma, contribuem com 20% na nossa base. Os estados, é um pouco maior o número do Mancini, ele trouxe o nome da nossa base, a nossa base foi publicada esse mês. Então, a gente tem em Minas, 6.198 cavelas. Então, realmente teve um avanço muito grande. E a gente vê Minas e Pará, realmente trouxe uma grande contribuição devido aos estudos do licenciamento ambiental. Mas, repito, esses estudos têm que estar publicados para que a gente possa ter acesso a eles e ter um... Porque a gente tem outros estados aqui com uma cavidade. E só tem 26 acres e não tem nenhuma cavidade conhecida na nossa base. Por exemplo, por litologia, as rochas carbonáticas ainda são a grande maioria das cavernas do Brasil. As serruginosas, com 2.859. Sabendo nós que tem mais, a coisa do estudo não está devidamente publicada. Isso é o que vem do próprio licenciamento ambiental. Aí a gente vê o status de conservação desses pontos. Saiu de novo aqui, mas aqui é dentro de UC. A gente tem 5.538 cavidades dentro de unidades de conservação. E temos 10.563 fora de unidades de conservação. Então, é um número considerável. A gente tem 30% das cavidades do país somente dentro de unidades de conservação. E nem todas com garantia de conservação. Por quê? A gente tem a grande maioria delas, 3.600 e uma, 5.318 estão em unidades de conservação de uso sustentável. De proteção integral, somente 1.700. Isso é 10%, perto de 10% de todas as cavidades do Brasil. Não é um número tão... Quando a gente olha assim. E se a gente for ver dentro do sistema de unidades de conservação, a gente vê que a grande maioria delas está aqui dentro de unidades de conservação federal. Municipal, só 9. E estadual, 2.251 cavidades. Então, assim, não estamos ainda com um status de conservação tão bom. garantindo realmente os testemunhos, né? Acho que a gente não precisa estudar muito mais, avançar muito mais. Não quero trazer por passos. Só digo que a gente precisa avançar também com a conservação. Compatibilizando e tudo mais. Bom, esse é o nosso universo. Secagem de trabalhar, né? Então, é... Feito isso, bom, 2.810 cavidades validadas, né? Outro que a gente tem um projeto que será publicado, espero que em dezembro de 2015 ou janeiro de 2016, a gente tem um diagnóstico espelhológico do Brasil, né? Trazendo uma série de dados e informações de como está se comportando isso, comparando com uma série de tipologias de empreendimentos também, tá? O programa de pesquisa aplicada à conservação, que é outra meta inicial, a gente ainda não está tratando especificamente isso. O componente 2, que é a conservação do patrimônio espelhológico, traz como meta a criação de 30 unidades de conservação federais. Isso a gente tem efetivamente criado a partir de posto a meta, né? Uma unidade no Rio Grande do Norte, que é o Parque Nacional da Turnafeia, com 200 capitais dentro dela, em Calcário. A gente tem trabalhado numa unidade de conservação em São Desidério, na Bahia, isso fruto de uma compensação espelhológica, que é a outra forma de compensação da Bahia Mineração. Na Serra do Ramalho, uma unidade em País, também fruto de outras formas de compensação, que é uma RPPN, uma RPPN do Islândia, que é da Lapa Sem Fim, inclusive, uma volta aberta de Minas Gerais. E também é do Mato Vento, também uma RPPN, que está sendo finalizada, também em outras formas de compensação. Realização de estudos pediológicos para elaboração de plano de manejo de unidade de conservação federal, outra meta inicial do programa. Isso aqui tem uma pequena amostra do que o CECAVE tem trabalhado em unidade de conservação federal. Entre as unidades, que são só as mais recentes, a gente tem para mais de 30 unidades trabalhadas, está o Parque Nacional da Amazonas, o Parque Nacional Peito da Neblina, Fernandes da Oronha, Serra das Confusões, Ezeca Iuaba, Parque Nacional da Turnafeia, e o Parque Nacional de São Joaquim, feito recentemente, para contribuir com o plano de manejo da unidade de conservação. Além disso, não estando em meta inicial, mas atendendo ao objetivo turístico, a gente ainda tem o projeto Cenários, que é desenvolvido em parceria com a Vale e uma gama de outros construtores, o FUNDEP, onde ele trata cenários realmente de conservação para a unidade de conservação de Carajás. Está aplicada uma metodologia, utilizando o Zoneixo, esse projeto está se encerrando agora, ano que vem, que trouxe uma resposta fabulosa, a gente vai estar publicando isso em breve, porque o método realmente deu uma resposta muito interessante para a gente. E um projeto, Áreas Prioritárias para a Conservação do Parque Humano Espeleológico, onde estamos confeccionando, seguindo a metodologia do Ministério do Meio Ambiente, um mapa para o país inteiro, com áreas prioritárias para a conservação do patrimônio espeleológico especificamente. O projeto já tem mais de um ano que ele está sendo desenvolvido, uma gama de pesquisadores envolvidos, e em junho do ano que vem, o mapa deve estar pronto e disponibilizado. E aí a gente espera que ele noteie essas outras formas de compensação e uma série de outras situações. Acho que vai ser um ganho muito importante para a gente. O componente 3, que é a utilização sustentável dos componentes do patrimônio espeleológico, traz como meta inicial a elaboração do programa de turismo sustentável para as caverna brasileiras, incentivando a inserção do Brasil no cenário mundial da prática de espeleoturismo. E aí sim é a criação do Circuito Nacional de Mergulho em Caverna, onde inicialmente a gente está trabalhando lá em Bonito, no Mato Grosso. Com alguns problemas, mas temos avançado bastante junto ao Parque Nacional da Serra da Bodoquena. E a gente espera, em breve, a gente estar com um circuito com no mínimo cinco cavernas aptas para o mergulho subterrâneo. E para os cursos de instrutores de mergulho e tudo mais. O componente 4, monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impactos sobre o patrimônio espelhológico. Aí a gente tem uma série de projetos sendo desenvolvidos para isso, principalmente que não se tem trabalhado, não se tinha trabalhado muito isso no Brasil em anos anteriores. Ele traz como meta inicial a elaboração de normas para a regulamentação do uso do patrimônio espelhológico com base no diagnóstico espelhológico brasileiro. Então, isso seria a meta inicial. No entanto, atendendo a esse objetivo, a gente tem também uma série de atividades sendo desenvolvidas. Primeiro, revisão da legislação. Não só a revisão da gestão normativa número 2, que foi feita através do comitê com uma série de desdobramentos, e ainda não está publicada e finalizada a revisão da gestão normativa número 2. Mas a gente tem a gestão normativa número 30, que é a instrução que regulamenta dentro do Instituto Chico Mendes os procedimentos para outras formas de compensação. A gente tem a portaria 55, onde ela traz um capítulo sobre o patrimônio espelhológico e regulamenta a relação entre o IBAMA e o Instituto Chico Mendes dentro do licenciamento ambiental. Essas são as principais que se está tratando. A gestão normativa número 2, o término do comitê foi encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, já que o comitê é consultivo, para que a ministra tome a decisão. Até então não saiu, foram pedidos diversas revisões ao CECALE, a gente atendeu a todas essas revisões, mas até então não está publicada ainda, espero que seja publicada. Trabalhamos em orientações para a realização de estudos espelhológicos, isso está publicado no nosso site, que são diretrizes para a realização de estudos espelhológicos. Diretriz para a definição de área de influência sobre o patrimônio espelhológico, que é a questão de área de influência, fizemos uma oficina, onde a gente teve mais de 100 participantes, são 50 e poucas instituições que participaram, onde a gente ficou três dias discutindo, única e exclusivamente, a área de influência sobre o patrimônio espelhológico. da coisa do 250, para que servem os 250 metros? Hoje, no nosso entendimento, os 250 metros, eles serviriam muito exclusivamente para um fiscal, chegando num momento onde está acontecendo um dano, e aí esse dano, dando dentro dos 250 metros, ele deveria atuar na situação. No licenciamento ambiental, a gente acredita que a definição da área de influência seria o mais importante, para que a gente tivesse uma resposta bem melhor. E ela pode ser maior, menor do que 250 metros, cada caso é um caso. Podem ter bem menos que 250 metros, como a gente já viu alguns exemplos. E aí as diretrizes estão publicadas no nosso site lá, para ser usadas, elas pretendem orientar mais os órgãos licenciadores. diretrizes para a elaboração de plano de manejo espelhológico, também já está lá, já foi feito também, feito em oficina participativa. Diretrizes para a elaboração de mapas, espéria topográficas, visando atender o licenciamento ambiental, e isso está no forno, está praticamente pronto. Na finalização do documento, teve uma participação também de diversos técnicos, de fora do CECAVE. No final, houve alguns questionamentos, a gente achou melhor tratar melhor esses questionamentos, para não ser questionado de novo, depois de publicado. Mas está quase pronto, a gente deve estar publicando isso no ano que vem. Temos um projeto chamado Monitoramento do Patrimônio Espeleológico, desenvolvido em parceria com a CUC de Minas Gerais, onde desenvolve uma metodologia para monitoramento do patrimônio espeleológico. O projeto hoje está em teste já. A gente já fez ele, desenvolveu, finalizou, estamos aplicando ele agora, para aí a gente passar, tem diversas publicações desse NIT, está tudo no nosso site, para dar o olho. E, para aí sim, a gente poder tratar isso como diretrizes e orientações, realmente. Temos um projeto Monitoramento do Climático e de Grutas Turísticas de Minas Gerais, em desenvolvimento com a CUC e a UFMG, fruto de compensação espeleológica, das outras formas de compensação também. Um projeto Bate-Quente do Semiário, desenvolvido em parceria com a UFPR, a UFMG e a UFLA, também fruto de compensação espeleológica. O projeto espera, esse especificamente, que é os dois aqui, o monitoramento de microclimática e as Bate-Quentes. Esperamos iniciar esses projetos ano que vem, porque a compensação espeleológica está sendo assinada agora. Um projeto de rede de monitoramento de águas subterrâneas, também fruto de compensação espeleológica, desenvolvido pela UFMG, em parceria com o IGAM, CPRM e CBTM. Lá em Minas Gerais, a área pilota é na Apacate de Lagoa Santa. Ele é desenvolvido pela UFMG, pelo pessoal da geologia da UFMG. O projeto entra no seu primeiro ano de atuação. Ele não só vai implementar uma rede de monitoramento, como ele vai deixar ela ao IGAM, que vai gerenciar ela após isso, vai deixá-la com uma linha zero e um ano já de monitoramento para que ele siga a partir daí. A gente já tem um ano montando essa rede. E um projeto área de influência sobre patrimônio espeleológico. Esse projeto testa as nossas diretrizes que eu falei anteriormente. Ele está sendo aplicado em duas áreas piloto, uma em Paíns, lá na Gruta do Ébio, em Carrocário, e lá na Serra da Moeda, em duas cavernas em Minério de Ferro. O componente 5, Divulvação do Impacto Humano Espeleológico, traz duas metas iniciais, entre elas o lançamento da Revista Brasileira de Espeleologia, que está lançada há três anos já em atividade. Está lá no nosso site o link para ela. Convido a todos a contribuir e publicarem nela também. A criação e implementação do Cadastro Nacional de Informações Espeleológica, que foi um parto, por isso que sempre coloco ele ali, mas ele já está há alguns anos já em atividade, como eu falei, até julho do ano que vem, a gente vai estar com a nossa base toda inserida dele, todas as 15.881 cavidades. Lembrando que para o licenciamento ambiental, é obrigatório que os dados, os estudos das cavidades do licenciamento ambiental dos empreendimentos sejam cadastradas pelo empreendedor e validadas pelo licenciador no cadastro. E o que a gente tem visto hoje é que os empreendedores eles têm cadastrado as coordenadas, nome coordenado do município e não os estudos. É para ser cadastrado todos os estudos, que é exatamente para contribuir com a amostra regional, isso contribui consideravelmente. E como é condicionante do licenciamento, se cadastrar só nome e endereço telefone, ou seja, nome da caverna coordenada e município, quando o licenciador for validar, ele não vai aceitar, porque lá na gestão normativa número 2 diz para cadastrar os estudos. Só um lembrete. Além disso, a gente tem tentado contribuir para a ampliação e divulgação com um livro de esperiologia e licenciamento ambiental, que na realidade esse livro é já de um curso que a gente ministra há alguns anos para licenciadores, para os técnicos de licenciamento ambiental e agora ele se transforma num livro para que tenha maior abrangência. Um livro Vivendo no Caste, que é de uso e ocupação de áreas caásticas, é uma adaptação de um livro americano e uma melhoria desse livro americano, a gente já está com os contatos e autorização lá dos autores para que a gente trabalhe isso. Um livro sobre o caaste de país, que é uma compensação espeleológica, um livro do curso de espeloturismo, aí é mais voltado aos condutores de cavidades turísticas, um repositório virtual que até final desse ano ele deve ser disponibilizado, um repositório virtual dentro do site do Instituto de Cumbentes, onde inicialmente ele começa com o nosso núcleo de informação espeleológica, com mais de 102 mil títulos, inclusive os estudos de licenciamento ambiental e tudo mais, mais antigos que não estão contemplados no caminho. E um projeto para um centro de difusão do conhecimento, onde ele vai inicialmente como piloto em Minas Gerais e Belo Horizonte e na Bahia, em parceria com o Instituto Ambiental Brasil Sustentável, o IABES. Por último, o componente 6, Fortalecimento Institucional para a Gestão do Patrimônio Espeleológico, que traz como método inicial a criação de mecanismos de financiamento e fortalecimento do marco legal. E aí a gente tem algumas ações em cima disso, como o 4º Curso de Espeleologia e Licenciamento Ambiental do Instituto de Cumbentes, que o Marcinho até colocou na apresentação dele, já foram capacitados 158 técnicos de 32 instituições. Esse curso é voltado aos técnicos do licenciamento ambiental, visando melhorar a análise dos estudos. Mas na frente, eu vou até colocar entre os problemas que a gente tem no licenciamento, que não adianta a gente ter bons técnicos analisando se a gente tiver péssimos estudos. A gente tem que ter bons estudos, bons técnicos, aí a gente tem uma fluidez e aquela grande reclamação de um licenciamento muito demorado por causa dos estudos pediológicos e da análise desses estudos, isso não é tanto assim, seria minimizado consideravelmente. Esse curso é feito em parceria com empreendedores, mineradores, bem dizer, os quatro cursos foram financiados por quatro mineradores, exatamente com o intuito de melhorar e aceitar melhor isso para que a gente tivesse mais fluidez no licenciamento ambiental. A gente tem mais um edital público para financiar a pesquisa em geoespediologia, que está sendo fechado em compensação espediológica e aí é um edital público de 500 mil reais vai ser o investimento para a pesquisa em geoespediologia e agora, esse mês, deve estar sendo publicado um edital também para financiar a pesquisa em biologia subterrânea, que aí sim, todos podem concorrer, mas a pesquisa tem que ser restrita ao Estado de Minas Gerais. São 500 mil reais que vai ser investido nisso. é uma compensação espediológica da minha edital. Bom, posto isso, só para fechar, tentei, assim, passar um tanto quanto de uma gama de ações e projetos que a gente tem tratado com relação a isso. Meu tempo estourou, né? Mas eu vou só fechar aqui, eu ia só colocar o fim, alguns problemas, vários deles já bem batidos, né? Do que tem, os problemas que tem o decreto de uma questão normativa, tá? Bom, um, são uma série de dados, né? Que são qualitativos, né? E não quantitativos, que dificultam um pouco a interpretação dele. Ele é o famoso raro, excepcional, notável, singular, único, e entre outros, que acaba tendo padrões diferentes, cada um interpreta o raro de uma forma, o único de uma forma, e isso traz uma forma de interpretar diferente, forma de aplicar legislação diferente, num país continental, e isso realmente causa alguns problemas, e a gente tem tentado minimizar bastante isso, principalmente porque esses termos, eles estão conceituados, técnico, cientificamente, né? a gente só tem que parar de abstrair o estampo, tá? Aí temos aí, a área do conhecimento muito recente, né? A gente tem um alto custo dos estudos por causa disso, né? Hoje melhorou, mas continua ainda muito caro, nos preocupa muito, pequenos empreendimentos para custear estudos, para poder classificar uma cavidade, para poder impactar uma cavidade, né? Baixa qualidade dos estudos apresentados, por incrível que pareça, a gente tem péssimos estudos sendo apresentados, isso faz com que seja pedido complementação, complementação, refaz, refaz, aí leva anos, né? E aí sim, acaba sendo culpado que o processo de licenciamento é moroso e tal, né? Não é exagero não, mas recebemos do CECA um estudo de superiologia para ser impactar a cadena de três fases. Poucos profissionais capacitados, principalmente em biologia, poucas empresas especializadas no tema, e aí são logados em nós, porque tem empresas especializadas mesmo, necessidade de profissionais especializados por causa desses ambientes, tá? A ausência de taxonomista ainda é muito pouco, ainda leva muito tempo isso, e tem um artigo da edição normativa número 2 que impede impacto em cavidade com taxons novos, tá? Isso traz alguns problemas, eu tenho um exemplo da Vale, que tinha 32 cadernos na situação assim, então traz alguns problemas, a ausência de taxonomista, né? Reduzir o conhecimento das espécies religiosas para fazer uma relação melhor, estava no congresso de simpósio de biologia, tratando exatamente, eles tratando exatamente isso, né? O que é troglópolis, o que é exclusividade do ambiente, tá? Suficiência amostral versus tempo do empreendimento, né? Dois ciclos para amostragem, né? Não seria suficiente, pelo que o pessoal da biologia coloca, mas também, cinco ciclos não é viável ao licenciamento. Ainda tem que melhorar isso, né? E muitas coisas que a gente acha que tem no contexto todo, seria melhorado com orientações, por isso a gente está fazendo tantas diretrizes e orientações e tentando melhorar isso para dar respaldo melhor aos licenciadores, principalmente, tá? Outras formas de compensação, para mim, esse é um grande problema, que é a inexistência de cavidade de estimula. O primeiro parágrafo, o primeiro artigo, ele vai dizer que, né? É dois para um a regra, mas, na realidade, tudo está indo para outras formas, porque o dois para um com similaridade na área do empreendimento não está acontecendo, né? É a inversão do princípio, né? Por quê? Porque mesmo na área do empreendimento tem N cavernas, né? O empreendimento, ele foi mensurado para a área inteira, ele não foi mensurado só para aquela etapa que está sendo licenciada agora, né? Então, isso, acaba que, né? Que é o aproveitamento econômico da jazida, né? E a... Isso acaba com o quê? Indo tudo para outras formas. E a outra situação é que, em diversos locais, está definido que a área do empreendimento é a ADA. A ADA, a área diretamente afetada, normalmente, é a área que vai ser toda impactada. Então, todas as cavernas serão impactadas. Então, não teremos cavidade de estimula. E isso traz, né? A ausência de cavidade de estimula. E precisamos ter esses testemunos, né? Hoje, a gente tem isso. 10 cavidades na Bahia, 44 em Minas Gerais, 61 no Pará, 104 em formação ferrífera e 11 em Guiná. Essas cavernas, elas são 104 em ferrífera e umas em Guiná. 115 cavernas estão com impacto negativo e irreversível autorizados pelo licenciamento ambiental no Brasil hoje, desde o decreto 6640. Disso, pelo menos, é o que a gente conseguiu levantar. Se tiver em algum outro estado, algum outro órgão, não chegou até nós. Isso, a gente tem, que era o que eu estava falando, 44 cavidades somente foram de estimula. 70 delas foram outras formas de compensação. Essas 44 testemunhos é a Serra da Bocanha, em Carajás. Bem, dizia. Então, assim, via de regra, a gente está tendo as outras formas. É certo, esse caso, todos os outros empreendimentos aqui, eles usaram as outras formas de compensação. E, com isso, a gente não tem capacidade de testemunho no local onde está sendo impactado as cartelas. Era só para dar um norte, né? Bom, por fim, a compensação espelológica em outras áreas, e em litologia diferente, dificulta a aplicação do princípio da proporcionalidade, equivalência e razoabilidade. Porque, se você muda de litologia, não vai ter equivalência, não vai ter similaridade. A gente pode até relativizar de que a cavidade suprimida era relevante por atributos biológicos e a cavidade que vai ser compensada também é relevante por atributos biológicos, né? Mas são atributos diferentes. Isso é um problema prático e muito. Em outra área, em outro proprietário, é mais complicado ainda. Seria muito mais interessante se todas as cadernas de massa estivessem na área do outro empreendimento, não no meu. Então, se eu compensasse tudo em outras áreas, né? Isso traz um grande compensador, complicador. E a compensação em outras áreas traz conflito interesse minerário de terceiros e outros superficiários, né? Tem superficiário que não quer que você use a área dele. Você impacta na sua e vai conservar na minha, como eu estava falando. Isso traz um conflito, tá? Bom, era essa, estourei que eu tenho um raio de discurso. obrigado pela riqueza de informações e de números, né? Também que foram apresentados. Vamos passar para questões ou comentários. Sempre pedindo a identificação da pessoa, por favor. Obrigado. Obrigado. Antônio Brescovich, discurso do Butantan. Eu fiquei bastante curioso com dois aspectos que você apresentou aí. Um é o número de cavernas do seu banco de dados, 15.881, quando a supressão, a modificação desse número, vocês atualizam, ou esse banco é só um registro que existiu de cavernas? Isso. Só tem especificado lá que essa caverna foi suprimida. Mas fica registrado? Fica registrado. Quer dizer, que se eu entrar lá eu tenho acesso a essa informação? Isso. Ela não existe mais, suprimida por um motivo. Essas é o que estão com autorização para impacto. Até nós, não chegou especificamente quais já foram impactadas, porque nem todas são impactadas de uma vez só. Tem um plano para chegar, e aí até a lava chegar lá é que impactaria aquela. Mas ela já está autorizada e será impactada. Mas, então, pelo número é frutuante. Será? Seria frutuante, uma vez que tivesse atualizado todas essas que foram suprimidas. No Caniê vai estar melhor equalizado isso, porque lá no Caniê não tem não só que ela foi suprimida, mas qual o processo, o número do processo, qual o órgão que autorizou. Aí lá, por isso que a gente está migrando tudo para lá. Tem que ficar bem mais completo e muito melhor. E a outra questão é sobre essa verba de compensação. O que é, como se tem acesso e quem tem acesso a esse tipo de verba? É uma verba ou é uma compensação tirou uma caverna ou você tem que botar outra? Ou como é que você cria um parque de onde vem esse dinheiro em compensação? Quem tem acesso a esse tipo de compensação não ser uma compensação financeira? O 2 para 1 essa está definida. Tem que ser na área do empreendimento com mesma relevância e similaridade de atributos. Então, o 2 para 1 está bem definido e é o órgão licenciador que define. Só que lá no decreto ele diz não haver na área do empreendimento cadenas para ser feita o 2 para 1 o Instituto de Incumentos poderá negociar outras formas de compensação. Aí ficou hiperaberta. A Instrução Normativa número 30 do Instituto Chico Mendes foi exatamente para tentar normatizar melhor isso. Então, lá diz que essas outras formas só poderá ser três coisas. 1. Criação de RBBI Criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral PARC, etc. Ou regularização fundiária de Unidade de Conservação Federal voltada à conservação do patrimônio espeleológico. Então, obrigatoriamente tem que ser uma dessas três coisas. E poderá ser complementada aí é complementação com apoio à pesquisa implementação de unidade de conservação e tal. Aí ele traz lá algumas regras para isso. Aí sim, a parte I tem comum acordo com o empreendedor. O decreto traz lá tem que ser em comum acordo. Então, essas três primeiras obrigatórias a gente tem que chegar a um acordo sobre isso. por isso é que está lá. A criação de um parque foi com a FEPES, a RDPN em País, que é com a Gerdau, a RDPN lá em Itabé do Mato dentro do que é com a ANGRO. Normalmente, vem a proposta ao Instituto de Comendos. A gente só avalia se realmente ela é pertinente ou não. E sempre nós temos proposto projetos que já são projetos demandados. E o próprio Ministério do Meio Ambiente demanda o CECAR. um que a gente está assim doido para resolver e não consegue é a questão de espelhometria que a instituição normativa traz lá uma regra que, dependendo do caso, pode dar uma caverna com menos 10 metros. Então, assim, diversos problemas desses a gente tem para atacar com aqueles projetos. Mas o empreendedor tem que se concordar. Certo. Eu entendi. Como um taxonomista ausente e você disse ali... É o ausente Eu me considero ausente porque nessa altura eu não publiquei quase nada dos bichos de cavernas. Eu fico pensando que essa verba não tem como ajudar as coleções que estão precisando desesperadamente de manter todos esses bichos que saem dessas cavernas. Não existe como... Como é que tem acesso a isso? Sim. Através do Instituto Chico Neves. Como? Edital? Você lá escreve alguém? Os editais a gente conseguiu agora trabalhar dois editais. Inclusive essa regra toda vai mudar exatamente por causa dessa discricionalidade. Porque lá não está colocado. Na realidade o CECAV e o Instituto Chico Neves não recebeu um presente. Ele recebeu um problema. Que era negociar outras formas de qualquer forma. Então assim através do Instituto Chico Neves do jeito que está posto hoje é que poderíamos atender demandas extremamente necessárias. isso logicamente não está na mão de uma pessoa. Está na mão de uma instituição. E isso precisa ser negociado com ela. Tanto é que agora estamos querendo mudar toda essa regra para que todo o recurso de outras formas atenda o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico e ele seja detalhado. Então tudo que vai ser feito estaria publicado em uma instrução normativa do ministro. Para que o empreendedor estivesse lá. O que estaria isso? Lá a IBGE tem uma ampla consulta para ter priorizações e tudo mais. Inclusive o material testemunho dessas principalmente as cavernas que foram suprimidas que hoje são em coleções. Sim. Isso. Obrigado. Obrigado. Próxima pergunta ou comentário. Obrigado. Maria Irina da Oscar Josi eu tenho algumas dúvidas na sua explanação tem essa ideia de ter vários projetos e para mim não ficou claro o que seria mais prioritário hoje para o secar porque a gente ouve muito falar em áreas prioritárias para a conservação do patrimônio historiológico considerando-se a biologia o meio físico a paisagem ainda não é considerada eu não sei eu não estou acompanhando não acompanhei a revisão da Iene então não tem esse documento em mãos para saber o que mudou até a minha explanação de amanhã ela não está considerando o que teremos de novo aí ainda mas o que você como coordenador do secar considerando-se o cenário atual em todos os sentidos inclusive econômico o que você considera mais prioritário principalmente a gente estando aqui muitas pessoas muitos atores que a gente pode sair daqui com alguma ideia algum norte realmente para alguma mudança em vários aspectos porque eu acho que assim com a ciência extremamente dinâmica tanto meio físico biológico e astrofísico ou astrobiológico o quesito administrativo também é porque tem que acompanhar essas mudanças o que eu gostaria de saber de você mesmo uma opinião mais com relação a projetos porque essa questão dos projetos por exemplo essa dúvida do Prescovitch é dele acho que é um pouco a minha também foi bom eu ter ressaltado e é de vários outros atores que a gente tem no Brasil pelo menos para o meio biótico que a gente tem essa aflição a gente quer que essa informação ela fique cada vez mais acessível e passível de ser consultada seja em repositórios virtuais é uma ideia de se fazer cadastros das coleções científicas a coleção da UFSCar agora está na base do Segem então é uma fiel repositória possível e isso é super importante em termos mundiais inclusive então eu gostaria de saber por exemplo quando a gente tem um tipo de coleção dessa também é um problema ao mesmo tempo uma vitória mas é um problema porque a gente tem como curador que cuidar em todos os sentidos então como que isso pode ser considerado em todas essas propostas futuras do CECAB por exemplo esse edital que está relacionado com a minha área mas outros editais entendeu gostaria de saber um pouco da sua opinião eu não saberia de pontuar agora dentre tantas coisas que a gente tem coletado visto como importante por isso que a gente tem procurado participar o maior número possível de vezes nesses fóruns de discussão a gente podendo pegar isso já que a gente não tem conseguido fazer uma pesquisa uma demanda aberta já que não não foi dado não nos foi dado a oportunidade de abrir por exemplo quais seriam os projetos importantes para a comunidade da biologia escriturrânea para que a gente pudesse estipular um critério de seleção deles o que financiar o A ou o B ou o C até então dos processos que a gente teve de compensação que foi a Bahia Mineração que foi o primeiro ele não tem apoio a pesquisa nada disso foi só a criação de imunidade foi o primeiro empreendimento a ter autorização de impacto a Ferros e a Gerdau e agora está sendo fechado a ANGO e estava em negociação a Samar então com o problema da Samar a gente entende que isso não deve acontecer agora nesses projetos isso nós já tínhamos dentro do CECAV como prioritários tratar tanto de áreas prioritárias quanto então nesses minimamente a gente conseguiu isso população excepcional em tamanho que é o que o projeto lá do professor Henrique se propõe a tratar então esse estopo foi tratado imediatamente uma coisa que eu já levei ao instituto que nos preocupa realmente é se todos os processos que eu ouvi falar em Minas forem realmente aprovados no Copan não teremos como fazer o transporte para tudo a gente vai criar a unidade de conservação em Minas Gerais inteira o governador não vai gostar então assim a gente tem problemas a equalizar realmente gostaria muito de evoluir uma solução que a gente conseguiu e isso realmente começa a entrar dentro do Ministério da Minha Rede é levar tudo isso ao programa nacional e aí sim a gente possa consultar e montar o detalhamento do programa de quais são as linhas aonde isso deveria ser aplicado tira essa discricionalidade do secado dá mais conforto aos empreendedores que quando ele tiver ele vai chegar e vai falar é isso 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 e isso a gente só vai pensar é equalizar melhor isso aí talvez minimize muito mais esse tipo de coisa entendeu agora entendo também que demandar um instituto tipo Mendes ajudaria muito muito com essas proposições entendeu principalmente porque assim as coisas estão acontecendo realmente né e a gente tem procurado o máximo possível direcionar esses recursos para uma contribuição que venha a contribuir na legislação na revisão da legislação entendeu porque na hora que você perguntou eu já ia falar revisar a legislação que para mim é o mais importante no momento né não só o 6640 mas a IN2 e a revisão do programa 347 entendeu porque o conhecimento avançou né a tecnologia também avançou hoje se tem como eu tive a oportunidade de historiar esse 11D agora como está sendo posto lá para ser feita completamente diferente como se minerava lá no antinamente então não só o conhecimento avançou então e a gente tem que tem que tem